E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, tá fazendo mais um vídeo. Dessa vez, esse vídeo é mais informativo. Eu queria passar pra vocês algumas informações aí de um problema muito sério que tá tendo nesse jogo desde o início do jogo. Eu vejo muita gente reclamando disso aqui. Já aconteceu comigo. Ninguém sabe realmente qual que é a origem do problema. Mas o que acontece? De tempos em tempos, às vezes você joga, você faz uma camuflagem, você libera uns... algumas coisas pras armas. E aí, do nada, você é resetada. Eu vejo muita gente comentar sobre isso aqui. O que foi descoberto até agora? Isso aqui parece que é um bug e tem a ver com o mercado negro. ele tem a ver com o seu nívelzinho lá debaixo do mercado negro. Entendeu? Então, às vezes você tá no nível 30. Você começa a jogar ali. Acabou de começar o nível 30 e você vai jogando. Quando você vai passar pro nível 31, ele buga e volta pro 30. E aí, todas aquelas coisas que você fez durante o nível 30, aquilo tudo vai ser resetado. Então, é isso que tá acontecendo. Muita gente tá sofrendo com isso aqui. Eu já vi pessoa comentando que é o tempo todo a pessoa pega a camuflagem, aí reseta. Pega a camuflagem, aí reseta. Então, gente, o que eu recomendo pra vocês? O que parece que tá resolvendo, assim, o problema, mas ainda não resolve. É você reiniciar o seu jogo e o seu videogame. Toda vez que você passar de nível aqui no mercado negro, reinicia o jogo e o videogame. Ou se não, se você acha que pode ter bugado, simplesmente reinicia tudo. Cara, um erro desse é uma coisa absurda, cara. É absurdo você pensar que até hoje, desde o início do jogo, existe um erro que nem esse e eles não arrumaram ainda. Mas o que eles não falham nas atualizações é trazer as roupinhas pra você comprar, é trazer a minha nova pra você pagar. Então, assim, é complicado, gente. É complicado. Eu fico revoltado com uns negócios desse. Jogo cheio de bug, velho. Mano, olha esse bug, cara. Eu nunca vi um código que resetasse o progresso que você jogava, velho. Sinceramente. Mas então, mano, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão passando pelo mesmo problema pra todo mundo ter noção do que que tá acontecendo e tentar ajudar essa galera aí que tá perdendo as camuflagens e o progresso toda hora. Eu lembro no comecinho do jogo, eu tava pegando Dark Matter ainda e tinha hora que o meu nível resetava, saca? Tipo assim, eu tava 29 e eu ia pro 30. E aí eu jogava pra caralho. Aí a hora que eu pegava o 30, aí voltava pro 29. Eu ficava, mano, o que que tá acontecendo? Será que eu tô ficando doido? Porque eu tinha visto 30 ali, agora não tá 30 mais. Então assim, tem muita gente sofrendo com isso aí. Compartilhem o vídeo e avisa o resto da galera, beleza? Então é nóis. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.